Não, não, gostei, gostei essa de no sanfoneiro, realmente a sanfona complica bem, né, pra quem vai tocar o teclado. Ainda metais, strings, né, essa parada é mais tranquila. Sim, sim. Não, não, acho que o papo tá bom, o que eu achei legal foi quando ele falou que tocou com o Teatro Mágico, achei, ainda tô alucinado nessa parada, achei muito louco. Cara, quando você tocou com eles, você tava, era na faculdade, você ainda tava no conservatório, já era na faculdade, era no primeiro ano, porque você falou de uma parada do primeiro ano, né? Foi o primeiro, na verdade foi o segundo ano, eu lembrei agora, por quê? Vai falando aí, vou pegar. Tá bom. Foi no segundo ano da faculdade, foi no quarto semestre, é, porque eu lembrei que foi o tempo que apareceu alguns trabalhos que eram bem bons, e foi o tempo que eu tive a viagem pra Los Angeles no começo do ano seguinte, então foi o tempo que eu tava precisando de uma grana muito boa pra conseguir juntar pra essa viagem, e apareceu esse trabalho que o meu professor me indicou. E uma coisa, esse trabalho foi muito bom em relação ao repertório, em relação ao contato na música, a gente fala muito sobre isso, ter contato com músicos bons, com grandes referências, né? E, meu, foi muito divertido esse show, porque além das músicas serem, tipo, incríveis, assim, de arranjo, de harmonia, de timbre também, que o meu professor usava lá, eu fiquei, mano, tá muito louco, e tinha umas partes que era, tipo, solo de piano, aí eu ficava, nossa, que da hora. Vou poder fazer meu solo aqui, que da hora. E acredito que, não sei que fase que foi, mas essa é uma banda que eu não conheço muito, assim, né? Eu sei, eu conheço um pouco deles de ver daqui, porque quando eles começaram eu já tava aqui, mas que a plateia que ia, né? Os fãs são fãs mesmo alucinados, né? Não sei se era numa fase, talvez no começo, ou... Não, eu peguei na fase final, eu peguei nos... Foi o terceiro... Terceiro, não. Foi o antepenúltimo show deles com banda. Aí meu professor fez os últimos dois eventos com eles, com banda, e depois virou formato acústico, né? Que ele mudou agora, né? E, meu, eu tenho um vídeo até hoje no Instagram que mostra a plateia cantando e tal, a música inteira, assim, tipo... É aquela partinha da música, é só enquanto eu respirar, vou me lembrar de você. Meu, o pessoal cantando, tipo, pesado demais. E aí eu virei, assim, eu lembro que eu até tava com o celular, o Ricardo Braga, ele ficava zoando. Ele falou, meu, pega o celular lá e fica filmando, e toca um pouquinho, e fica... Que eu tava mal tenso, né? Foi treta. Esse evento foi muito treta, porque foi meio que um divisor de águas, assim, pros trabalhos seguintes, né? Porque foi 12 horas de viagem de ônibus, e nessas 12 horas eu fiquei com o tablet aqui, tocando o teclado, todas as músicas do repertório. Eu fiquei, mano, e o pessoal dormindo, de boa, tipo, deitado em dois bancos, assim, e eu lá, tocando o teclado e tal, focado, assim, falei, meu, não posso errar nada, meu Deus do céu. Tem um rolê do... Quando você vai fazer um trampo muito grande, assim, numa banda muito grande, que envolve toda uma estrutura, tudo é muito novo pra gente. Assim, né, cara? Sem pegar um ponto de encontro, é tudo muito novo, assim, ponto de encontro, viajar... E o palco dá um gelo do caramba. Nossa, mano. E ainda mais quando eu vi o tanto de gente que tava na frente, falei, nossa, você é louco. Você é louco. Vocês foram de ônibus ou de umião? Foi de ônibus. Foi 12 horas, eu tocando teclado aqui, sem dormir nada. Falei, ah, chega lá, vai ter tempo pra caramba. Chega meio dia, vai tocar só meia noite, depois eu durmo. Chega meio dia. Chega meio dia. Chega meio dia. Chega meio dia. Obrigado.